Há quem diga que Portugal não é um país viável. Economicamente viável, entenda-se. Mas pensem bem. Um país que aguentou, até agora, com quatro falências de bancos. Que aguenta com fuga de capitais massivas, como aquela que agora foi denunciada de 10 mil milhões de euros que saíram impunemente de Portugal durante o governo de Passos Coelho. Que aguenta com sucessivos perdões fiscais aos grandes capitalistas. Que na prática, estes perdões fiscais são leis feitas à medida para beneficiar estas pessoas. Não me lembro de nenhum perdão fiscal para pequenos contribuintes. Pode ser que já tenha existido, mas infelizmente não me lembro. Um país que aguenta com o farroba do, das privatizações ao preço da uva mijona. É um país que tem um grande povo. Que tem gente que trabalha e que paga isto tudo. E, portanto, é um país economicamente viável. Basta que seja bem dirigido, politicamente. E que, por exemplo, a justiça persiga e castigue os corruptos. Não é possível, por exemplo, continuarmos eternamente a suspeitar de Sócrates ou de Paulo Portas, enfim, ou de tantos outros, sem que a justiça diga de sua justiça. Temos todos, portanto, de mudar. Mudar a maneira de pensar, para podermos mudar os políticos e as políticas, para nos podermos resgatar definitivamente destas velhas problemáticas, para termos de novo orgulho em nós mesmos, para voltarmos a ter gosto pela vida e para voltarmos a acreditar e a ter confiança nos políticos que elegemos.